Opa, mano, estamos aqui mais uma vez com o nosso Hardcore Z E eu cauterei o Nofaxo, ele não tá aparecendo na tela Ah, mano, desgranha, mano Não! Eu pensei que ele não ia, mano Encostei na tela, eu cheirei a parede e falei Ele não vai me atrapalhar nesse começo de vídeo Mas ele fez o quê? Me atrapalhou Sempre Mas família, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos mexer com algo inteligente, mano É sério, hoje eu vou fazer algo inteligente, mano É assim, vamos dormir? Vamos dormir, tá de noite já? Já, já tá escurecendo Qual que eu cheguei, vou mostrar um negócio pra você O quê, o quê? Chega perto assim, olha no meu rosto Tô olhando Aperta C agora Ah, já dá pra dormir, já dá pra dormir Então, Nofaxo, nós vamos fazer o quê? Veículos E o que eu quero fazer? Eu quero fazer um avião Nós vamos voar Há uma chance do avião cair Bota aqui Há uma chance do avião Não! Mano, desculpa, velho De me pulando Eu vou embora, mano Não, Nofaxo, só que você vai ser o... O que você tá inventando, velho? Veículos Veículos, Nofaxo Veículos Veículos Então, primeiramente, Nofaxo O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer alguns itens Pra gente começar a desenvolver os nossos veículos Primeiro... Qual mod que é? Vamos começar daí, vai Só vamos tentar te ajudar Nós vamos mexer no Mr. Cryfish Vehicles Mods Então, o que que acontece? Eu preciso... Nofaxo, joga aí no... Eu preciso de um bloco de redstone e um pistão Joga aí pra mim no sistema Então, eu peguei dois aqui Fluid Extractor Agora eu preciso fazer um Fluid Mixer Ixi, Nono Nós não temos... Mano, você lembra onde tinha uma... No Bree Stand? Aqui do lado Chega aí, chega aí, chega aí Vamos lá pegar ele Vamos lá pegar ele Acho que é aqui, ó Ali, ó Cadê? Tá aqui? Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui Mas ele não vai... Boa, boa, boa Trás, 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 trás O meu medo é O avião fazer uma aterrissagem muito forte É, é É Eu não sei se é uma boa a gente andar junto nesse avião A gente é bom a gente ir um de cada vez, tá ligado? Não, não, você não confia? Não Tá faltando hopper Deixa eu fazer dois hopper Beleza, já fiz Já fiz Agora... Fiz algum bloco de redstone pra você também Tá aí a receita Caraca, ele é muito rápido Beleza Eu vou precisar de três fluid pump Então eu preciso fazer aqui um arco Fluid pump Tá, a gente vai tirar isso da onde, cara? O quê? Você tá fazendo isso aí tudo pra fazer combustível, certo? Certo A gente vai tirar o combustível da onde? Qual que é a matéria-prima do nosso combustível, Cocão? Aí, eu preciso de um negócio Que eu não sei se vai ser possível Mas eu vou contar muito com a sua inteligência Tá, vou contar com a minha inteligência Estou até com medo já Eu vou precisar De blaze powder E vou precisar Como chama aquele negócio que tá, que teleporta? Enderprew Enderpérola Aí, o Enderprew você pegou Eu não sei se você lembra A gente precisa de... A gente... É muito difícil conseguir Enderprew, tá ligado? A gente tem duas Eu não sei quanto você vai precisar Quanto você vai precisar É que isso é nosso combustível, né? A gente vai precisar pra sempre Sério? Que usa aquele Enderprew e... Caraca, não tem combustível melhor, não? E eu vou precisar também de glowstone Não, glowstone de boa Glowstone é o blaze powder de boa O problema real é o Enderprew, cara Eu posso montar meu sisteminha aqui, ó? Manda ver Não, é como vai ser... É melhor montar lá fora Eu vou montar lá fora Qual o combustível, Cocão? Oi? O Endercep O blaze juice Ou o fuelium? É o fuelium Como é que a gente faz o fuelium? O fuelium eu vou jogar Galera, presta atenção Eu vou jogar o Endercep Com o juice Dentro do mixer Eu vou misturar E vai virar o fuelium Entendi É, mano, é... Ó Então é mais ou menos assim, ó Vou montar aqui, ó Porque o avião vai precisar pausar Deixa eu ver os exercícios do mixer Beleza, aqui Aí eu vou pegar Eu vou ligar Aqui Não, eu tô vendo os tubinhos aqui O pump Aqui Porque eu vou Vou pegar o... Não, não Eu acho que a pump tem que ser aqui, ó É, tem que ser aqui Tem que ser aqui Isso põe aí Aqui Porque ele... Isso vai sugar E vai misturar ali Vamos fazer o seguinte? Oi? Só pra você ser mais chato? Por quê? Fazer direto assim, não? Eu acho que não Tá, então mais uma vez A gente pode colocar aqui assim, ó Será que dá? Dá Hum? Ah, dá Não sabia não Eu pensei que tinha até distância Nono, ele quer economizar cabo Ah, não É que eu não gosto Que fique muito grande Tá, beleza E o que acontece, Nono? Aqui, ó A gente vai colocar Vou jogar A Blaze Powder Aqui o Enderprew Vai misturar E vai sair aqui O Fuélio Isso Beleza Agora vamos fazer A bomba de gasolina Porque tem uma bomba de gasolina O negócio é babado Caraca, mano Eu tô preocupado com o Enderprew agora Você acha que não vai dar? Cara, na verdade Não é questão de não vai dar Tá ligado? O problema é que é muito difícil conseguir Hum, peraí Deixa eu ver aqui Eu tô criando o Beleza Já cria aqui Será que a gente tem algum Coisa de Enderman? Se tiver algo Se a gente achar algum spawn de Enderman Pocão A gente resolve nosso problema Muito fácil Pelo que eu vejo Nosso problema é Enderman É, porque não spawna, né Nesse modpack Tão fácil assim, entendeu? A gente tem que forçar o spawn dele Se a gente conseguir forçar o spawn dele De algum momento Eu consigo pegar o DNA dele E replicar ele no mob Numa mob cage Entendeu? Não, algum dia Nós vamos conseguir fazer esse avião voar, galera Calma, vamos pisar fofo Vamos pisar fofo Não, tem Tem combustível Por algumas voltinhas a gente consegue Isso aí O problema é acabar o combustível do ar, mano É uma série hardcore Então, não, não Ah, mas o avião não cai direto Se for bem realista E o rolê Não cai direto, né, mano? Ó, beleza Tá entendendo? E aqui, ó Se liga Ó, ó Ai, que maneiro, velho Pega aí pra eu mostrar pra galera aqui Pega, pega Olha lá, galera Ó, ó Vem, cara Deixa eu abastecer você Sai fora, mano Você vai pro lugar daí Que papão, mano Que papão, velho Falei nada, mano Você queria mostrar isso com você Você que tá pensando coisa errada aí, mano Então, pera aí Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a workstation A workstation, galera Nós precisamos ter uns blocos que eu não sei se a gente consegue fazer Red concrete E light grey concrete A gente consegue, cara Então, vou fabricar os concretos Ah, não É o zumbi jazz É o zumbi jazz Pode eliminar, vai Falou Falou Foi nessa, mano Boizão bravo Foi nessa Vamos voltar pra cá Eita, pega Mas aí Aí você não conseguiu fazer Esse pulinho Eu não consigo fazer o básico Olha aqui Olha aqui, velho Olha o pulo que você errou Vem, volta aqui, mano Não é possível, velho Olha esse pulo Como é que você errou? Ai Eu sou ruim de parkour, hein, mano Eu sou conhecido Não, não Cai no petróleo Não tem problema Relaxa, calma Ele vai querer fazer o mais difícil, ó Ah, não Caraca, ele é inteligente mesmo, mano Caraca Ele é mó inteligente, mano Tá doido, mano Mas essa não foi eu que inventei, não Eu vim em algum lugar Eu não lembro onde Mas eu vim em algum lugar Bora, bora fazer a workstation Eu vi algum vanileiro fazendo isso Aí, ó Boa Pegamos a Só que eu acho que eu vou deixar a workstation aqui, ó Faz, põe para o outro lado, então Qual? Põe para cá, assim, ó Porque aqui é onde eu conecto as coisas, entendeu? Essa aí não precisa de conexão Olha, não precisa de energia Então vamos começar a testar pequeno Vamos pisar fofo Oh, eu quero Mano, tem muita coisa para fazer Eu quero quadriciclo Ah, mano Ah, mano, eu quero quadriciclo Então vamos lá 36 irons Tá, você vai querer fazer o avião mesmo? Vamos fazer o avião direto Direto? Nossa, mano Vamos fazer o J-Cast? O carrinho de supermercado? O carrinho de supermercado? O carrinho de supermercado? Então, tá Vamos fazer o carrinho de supermercado Vamos Então, a gente precisa de 8 irons e 4 iron bars Ah, eu preciso fazer pneu É, a gente precisa de couro de animal Nossa, pior que não vai dar, cara É... Ainda dá para fazer couro com carne de zumbi, né, mano? Não dá, né? Dá, 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 dá Jogar na fornalha 4 carnes de zumbi para cada couro Ah, então joga aí Eu estou achando que não vai... Acho que vale mais a pena a gente fazer direto o avião, cara Mas é assim É porque é assim Não vai conseguir voar Porque eu vou ter que fazer uma pista ainda, né? Ah, entendi Vamos fazer o carrinho então Vamos fazer o carrinho O carrinho precisa de combustível? Não, né, mano? Eu acredito que não, mas... Ah, não Se o carrinho de... Se o carrinho de supermercado de combustível é mentira Porque o motor do carrinho de supermercado é o motor a feijão Aí a gente come feijão e empurra, entendeu? Aí, a bicicleta... A motoca foi Ué Motoca foi? Motoca foi É o carrinho que não pode então Vamos dormir primeiro, vamos dormir Mano, é que eu... É... Porque, exemplo Tem uns que não está aparecendo para craftar O que eu ia fazer? Tem um que eu... Não dá Que eu queria muito fazer Que eu não consigo Porque eu acho que a atualização dele Para 1.16 É que só dá para fazer no criativo A poltrona que voa A poltrona de hélice Então, Rorô Vem cá, vem cá Vamos andar de motoca Presta atenção, presta atenção Ó, ó Se liga, se liga Hum Eita, Rorô Só que acontece Está sem combustível Deixa eu ver aqui como que está os negócios Ah, gente Olha aí, eu virando a motoca É, é E é o motorzinho que eu fiz ali O motor de madeira O primeiro Nossa, mano Você fez com o motor de madeira, velho É, mano Para que alta velocidade? Você não vai colocar combustível nessa moto No motor de madeira, né? Não, mas depois dá para upar Dá para upar Dá para upar? Mas não vai perder o combustível, não? Não O combustível fica na moto Esse combustível é o negócio É mais caro o combustível do que a moto, meu irmão O negócio está igual ao Brasil O combustível é mais caro que os carros Ó Mano, que medo dessa enderpearl, velho Por que? Você pôs uma só, né? Não, coloque as duas Não, pocão Não, pocão Liguei Já está... Ó, a gente já passou para o ender sempre Tá vendo? É Tá vendo? Pô, que eu também tenho inteligência Essas máquinas, velho Que usam carvão, mano Não, não Tem para pôr energia na máquina, velho Estou falando do mod Estou falando do senão Eu estou fazendo Uma bicicleta Para você fugir do zumbi De motoca no grau É, mano Agora, ó Liga aqui Beleza Ó, misturando Ó, misturando Estava misturando? Era para começar a misturar Nossa, que desgranha Máquina antiga, velho Coloquei mais dois Aí vai dar Porque é 450 cada uma Mano, ele calculou Quanto cada um dá, velho Não, tá aí, ó 450 Duas 900 Mais outra 1350 Ué Mano, cadê a motoca? Abastece, ó Não dá para empurrar? Será? Não dá não, mano Dá para andar dois? Dá Você sabia, não? Sabia Ih, não, não Ah, não Olha o que faltou Não faltou, mano Faltou É aqui, ó Olha ali Ó Ah, não Tá misturando, tá misturando Tá misturando Ah, não Uiu Ah, não Ah, não Ah, pocão Uiu E detalhe Vai enchendo aqui, galera Olha que incrível A gente conseguiu 2% de combustível Calma, Maronô 10% Aí, ó Eu pego aqui assim, ó Aqui, ó Acabou Acabou? Ah Maronô, só me não vou tocar aí Só me não vou tocar aí Ó, mano Vai dar incrível meia-volta Pera aí Dá um pião, dá um pião Olha lá, moleque Acabou? Não Ah, tá Mano, eu ia ficar muito triste, mano Acabou o combustível, pronto Acabou? Não Ah, tem bastante até Ah, tem 1.500 De 20 mil o tanque Não, não Agora, mano Espera, espera Volta aqui Deixa eu sentar na sua garupinha Olha, a Nonô A gente vai lá assim Caçar zumbi É perigoso, mano Mas, galera No próximo capítulo Nós vamos ter avião E não se esqueça que Mas, na verdade O próximo capítulo Sai no canal do NoFaxo Vai lá, se inscreva E acompanha Porque ele... Oi TV 10 da moto Segura shift e clica nela Aí Pocão Mano, eu sou muito forte, mano Vem cá Vai ficar aqui, ó De isso Leva lá pra fora Aí, mano Você pegou a máquina Mano Eu quebrei o bagulho? Ah, tá Vai, família No próximo capítulo Sai lá do canal do NoFaxo Se inscreve lá E acompanha Porque... Meu Deus Olha ele me se matando, véi Vem, vem Estaciona Tô abrindo, tô abrindo Bora Parando É perigoso, mano Beijo, tchau